Bom, nós estamos com Magali Itner do Rio Serro 2 e ela vai transmitir para nós uma mensagem de Jaraguá 133 anos. Olá, bom dia, Jaraguá 133 anos, para nós é um orgulho, afinal há 180 anos também vieram os imigrantes da Alemanha para cá, colonizaram parte de Jaraguá do Sul, parte dela Rio Serro 2, onde eu sou moradora, e tenho orgulho de estar morando nessa cidade, participando de um grupo folclórico já há 20 anos, lecionando a língua alemã, tenho orgulho mesmo de ser cidadã aqui de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, parabéns pelos 133 anos e gratuliere ganz herzlich für die Hunde, drei und drei Jahre, Jaraguá do Sul. Isso, e vocês tiveram recentemente a colonnistin Feske, foi semana passada, e vocês fizeram um tributo, nada mais do que ao homem do campo. Eu queria que você transmitisse também uma mensagem para esse homem. Nós fizemos 25 anos de festa do colono no Rio Serro 2, em homenagem ao colono. E nada mais justo, pois os colonos ali têm a sua história para contar. E essa história faz parte dos 133 anos também aqui da cidade de Jaraguá do Sul. Obrigado.